Olá, rapaziada, bem-vindos ao meu canal, rapaziada, com todo respeito, vocês são foda, desculpa até eu falar isso, mas por que eu tô achando vocês muito foda? Porque, mano, vocês são muito incríveis do requisito de mandar o link que eu tô fazendo fazer o react E eu tô aqui pra mostrar pra vocês, mano, que eu não tenho esse bagulho de... Pô, eu não sei se se fala... eu não sei como é que é a palavra acerta de se falar, tá ligado? Se é homofobia, esses bagulho assim... Eu não sei se eu tô falando acerta, tá ligado? Mas esse bagulho assim, na minha opinião, não existe, tá ligado? No meu vocabulário não existe, porque eu respeito todo mundo independente, nós temos que respeitar É uma lei isso, né, mano? Nós temos que respeitar a decisão do outro Então, o resto de hoje, a Gloria Groove, a tua voz, a Gloria Groove, pra quem não sabe Ela é uma das melhores cantoras do Brasil aí, do mundo, porra Correto, né, mano? Então, se inscreve muito, só quem é fã dela vai estar aí nos comentários E é isso, vamo que vamo, que eu tô celoso demais, vocês me pediram muito essa música Máximo respeito do mundo Foda pro videoclipe ideal, parece cinema, caralho, pra porra E aí Peraí A noite foi escura e fria A playlist que a gente ouvia O silêncio da minha companhia A gente briga todo dia Enquanto a vida acontecia O amor saiu Pela porta fora E se eu te ligar, você vai aprender Diz que vou voltar, só pra viver E se eu te disser que a vida tá bem Sei que vou mentir, se tem outro alguém Então me diz se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir a tua voz Que eu não fiz Que eu não fiz Só quero ouvir tua voz aqui Só quero ouvir tua voz aqui Não consigo explicar O tempo parece parar Ouço a tua voz te amar Me dá vontade de chorar A gente briga todo dia Enquanto a vida acontecia O amor saiu pela porta fora E se eu te ligar Cê vai atender Diz que vai voltar Só pra vir me ver E se eu te disser Que a vida tá bem Sei que vou mentir Se tem outro alguém Então me diz Se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz Se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir a tua voz aqui Só quero ouvir tua voz aqui Rapaziada Faça o meu respeito Agora a Groove tem um flow muito diferenciado Ela mata no peito e demonstra que Não importa se é música internacional Se é pagode Se é música romântica Ou se é funk Ou se é isso Ou é aquilo Ela consegue se destacar Porque os tomos de voz É um tom muito incrível Né rapaziada Igual a que eu tô com esse cabelinho Tá ligado mano Então Gostei demais Fora o videoclipe Achei muito foda A direção que O roteiro Esse bagulho Que organizou o videoclipe Foi muito incrível No final Caralho Nevando Caralho Então gostei demais Máximo respeito Tem muito respeito Tá ligado Tem muito respeito Por todos Todos pra mim são seres humanos Mas Tem muitas pessoas Que não pensam desse jeito Mas foda-se Opinião dessas pessoas também Isso rapaziada Gostei demais Glória Groove Canta muito Na minha opinião Ela é uma das melhores cantores Né rapaziada Cantores né rapaziada E é isso Não tenho muito o que falar Essa música ficou muito boa Muitos casais vão se identificar Muitas pessoas que ficaram solteiros Vão se identificar também Porque a música é feita pra isso Né mano É pra você Mas também é feita para os outros ouvirem E se identificar Se inscreve Deixa muito like E só quem é fã dela Deixa aí nos comentários Até o próximo vídeo Fé